O Botafogo vence Corinthians e é campeão da Copa do Brasil em simulação ao vivo em canal oficial do torneio. Ainda falta muito para a edição do torneio acabar, mas uma simulação feita pelo canal oficial do torneio na Twitch, transmitida na noite desta quinta-feira, colocou o Glorioso como futuro dono do troféu da competição nacional. A live, operada pelo jornalista Lucas Faraldo, do site Meu Timão, simulou todos os jogos restantes da Copa do Brasil, desde os duelos que serão conhecidos no sorteio das oitavas de final no dia 7 de junho, até a Grande Decisão. O critério utilizado não foi nada técnico, apenas o termômetro da interatividade ao vivo, com enquetes realizadas com o chat na plataforma de streaming. O Botafogo passou pelo Cruzeiro nas oitavas, venceu o Clássico contra o Fluminense nas quartas e derrotou o América Mineiro nas semifinais. Na final, o Fogão conquistou, com sobra, a taça em cima do Corinthians, que tinha deixado para trás Fortaleza, o arquirrival Palmeiras e o Atlético Paranaense. Humilhação essa final galera! O elenco do Corinthians sentiu. É, rapaziada. Acabou! O Botafogo é o campeão da Copa do Brasil na nossa simulação. Que coisa cruel para o streamer corintiano. Podia ter caído antes o Corinthians, hein? É, amigos. Não foi dessa vez. Pedro Certezas está vivo. Não sei. Imaginem essa primeira temporada com John Textor e o Botafogo campeão da Copa do Brasil, mano. Comentou o faraudo logo após o resultado final da brincadeira, que foi amplamente favorável ao time da Estrela Solitária. Principal alvo do Botafogo para a segunda janela de transferências, Eras Arravi deve definir sua situação nesta sexta-feira. A informação é do site GE. O centroavante israelense de 34 anos está de férias após sair do PSV. Botafogo e Maccabee Tel Aviv de Israel estão entre os clubes cotados. Nesta quinta-feira, John Textor publicou em seu perfil no Twitter uma foto com torcedores judeus do Botafogo no estádio Newton Santos e convidou Zahravi para o clube. Zahravi, caso você ainda esteja se perguntando quanto sua família se sentirá amada no Rio, não se preocupe mais, olhe nossas suítes VIP no estádio Newton Santos. Vamos, Era! Salta para dentro. A água está quente no Botafogo. Escrevi o Textor, que usou imagem do grupo Fogo Hebreu. A água está quente no Botafogo.